Em decisão oficial, a Prefeitura de Sete Lagoas publicou o decreto autorizando que o serviço de táxi local adote o sistema tarifário Bandeira 2 durante o período de 1º a 31 de dezembro. O decreto foi motivado pela solicitação do Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários de Sete Lagoas e foi respaldado pela manifestação da Secretaria de Junta de Segurança, Trânsito e Transporte. A mudança tarifária vai perdurar até as 24 horas do dia 31 de dezembro. O sistema Bandeira 2 será aplicado de forma contínua durante esse período.